Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor, agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor, agora é pra valer Vem, olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Vem, olha, vem comigo aonde eu for 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 Vem, olha, vem comigo aonde eu for